Agora no município de Rolim de Moura tem o PROAMP, que veio para contribuir para o micro e pequeno empreendedor. A gente vai conversar com a Kelly Namara, que é secretária de planejamento, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. PROAMP, Kelly, veio para somar aqui no município de Rolim de Moura. Com certeza, o PROAMP vai atender os empresários de pequeno porte, que faturam até 360 mil ano, e vai contribuir para que ele possa trabalhar com capital de giro, comprar alguma mercadoria, os valores que são disponíveis é até 30 mil, são 36 vezes para ser pago, até 36 vezes, com até 6 meses de carência. Então é um plano muito bom com juros muito pequeno. Para a pessoa participar, ela tem que ter uma empresa, por exemplo, ele vende água de coco, mas ele tem que ter uma empresa, um CNPJ, para poder conseguir esse crédito, como é que vai funcionar? Não, até existe uma possibilidade de essa pessoa também pegar esse crédito pela pessoa física, mas comprovando a atividade econômica dele, que é a venda da água de coco. Então se essa pessoa não está regularizada formalmente com o MEI, que seria bacana que ele tivesse, mas se ele não tiver, a gente consegue fazer esse trabalho com ele, comprovando a atividade que ele exerce. Esse programa, o PROAMP, é do governo de Rondônia, como é que é? É um programa do governo de Rondônia, com parceria com os municípios. Aqui em Rolim de Moura, o prefeito, na hora que veio, essa proposta prefeitual já de pronto, já aceitou. E para nós, enquanto cidade, ficou muito bom, porque a gente consegue trazer aí um volume de dinheiro para o município e ajudar essas empresas que passaram por uma crise muito grande. E o prefeito, então, muito preocupado com isso, já de pronto, aceitou e a gente começou a tomar conta e hoje já é uma realidade aqui no nosso município. É uma forma também de dar oportunidade para quem quer investir no seu negócio, quer ter o seu próprio negócio, por mais que seja menor, mas ter essa chance. Com certeza, essa é a maior força que nós temos aqui hoje, é de fazer com que essas pessoas que estão começando, as pessoas que já estão inseridas no mercado, que passam por dificuldades, de pegar aí um valor até 30 mil reais, que vai fazer uma diferença muito grande na empresa, com possibilidade de parcelamento muito bom, com carência para pagar, que é importante. Então, esse crédito vai somar, com certeza, muito para as empresas de pequeno porte, que precisam de um giro, precisam de um dinheiro rapidinho. Então, isso vai ser muito bom, tenho certeza que vai contribuir muito para a empresa dessas pessoas. E qualquer dúvida, a pessoa pode estar vindo aqui, nesse setor aqui, dentro da prefeitura mesmo. Isso, dentro da prefeitura. A gente tem uma sala do Proamp, ela está identificada como Proamp, e as meninas, que são as duas agentes de crédito, a Poliana e a Cristiel, estarão aqui para atender da melhor forma possível.